Temos agora algo muito importante a dizer aqui, é o seguinte, hoje oficialmente o CQC começa a fazer a cobertura das eleições presidenciais. Muito aguardada e será um sucesso como em 2008, hein? Hoje a gente começa a fazer, e é claro que oficialmente a gente começa a pegar no pé dos candidatos, evidentemente. Cara, vamos prestar atenção esse ano, pelo amor de Deus. É importante que eu diga uma coisa aqui, todos os candidatos, o CQC vai atrás de todos os candidatos. Não só porque manda a lei, não, porque nós queremos ouvir todos os candidatos aqui neste programa. Nós vamos começar esta primeira matéria de cobertura de campanha eleitoral atrás da candidata Dilma Rousseff, do PT, e também do nobre candidato do PSOL. Não, do PSOL não, pera aí, calma. É do PSOL, isso mesmo. Pessoal, o Plínio. Plínio de Arruda Sampaio, do PSOL. O candidato, finalmente, o Plínio vai poder falar hoje com o CQC. Nós mandamos para lá eles, Danilo Gentili e Mônica Iosi, inaugurando a cobertura de eleições presidenciais do CQC. Olha isso. Agora é oficial. Começou a corrida presidencial e o CQC está nas ruas, acompanhando os candidatos, correndo atrás de votos. Eu estou aqui em São Paulo, na campanha do PT, da candidata Dilma Rousseff. Quem não vai lá no meio e está aqui do outro lado da rua? Ah, porque fica muito empurra, empurra e aqui nós vamos ver bem de pertinho. Sem ninguém encochar, né? Pois é. Você não vota numa candidata, você vota num partido. Não, eu voto num plano de governo. Qual é o plano de governo da Dilma? Nós vamos continuar o trabalho que tem sido feito no país. Você lembra quando todo mundo votou no Pita, porque o Maluf falou que ele ia continuar as coisas que ele estava fazendo? Você lembra o que deu? Eu lembro, porque o CQC o Maluf falou que se ele não fizesse bem feito, nunca mais votava no Maluf, né? Se a Dilma não fizer bem feito, você nunca mais vota no PT? Não, não. Nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou o vadão do Zegre, dentro de ouro, candidato a deputado estadual. Mas isso aqui no horário político. Tchau! É a Dilma, gente! Ela vai fazer o que o Lula fez e com dez dedos. Com certeza! Não é meio contraditório um comunista estar apoiando uma candidata que está ao lado de Sarney, Collor, que tem o Michel Temer como vice? Os comunistas apoiam por quem enxerga na Dilma o avanço do Brasil. Mesmo do lado de Collor, não é contraditório isso. Isso são coisas da política, né? Não são coisas da ideologia, são coisas da política. Não! Mercadante, está tudo bem com você e com a Marta? Ela não está meio irritada, não, que é ela que queria ser candidata? Não, ela está muito motivada e eu também. Tudo bom! Marta, escolheram o Mercadante para ser candidata a governador e não a senhora, porque ele tem mais chance de ganhar? Olha, ele é um ótimo candidato, nós estamos na campanha dele. Vamos lá, camisa! Viva o Mercadante! Sem nada a ver com que a senhora perdeu as outras eleições, né? Eu acho que não, acho que não. Tudo bem, Netinho? Tudo bem? Beleza? O PT te chamou de aliado porque quer bater na concorrência? Não entendi o que você falou, não. O PT te chamou de aliado porque quer bater na concorrência? Deve ser. Hoje o PT gosta de você, mas se o Lula não tivesse se metido, você acha que o partido teria te escolhido? E aí, Mônica, como é que está o seu candidato? Pois é, Danilo, enquanto você está aí nessa confusão pagando seus pecados, eu estou aqui na Santa Paz de Deus. Acabei de chegar numa igreja em Itaquera para acompanhar uma missa que contará com a presença do candidato do PSOL à presidência da República, Plínio de Arruda, pouco conhecido do grande público. Então vamos até lá para saber um pouco mais sobre a história e a vida deste candidato. Achei um pouco estranho o político vir fazer uma campanha durante a missa. A senhora acha que eles fazem isso porque a igreja tem o costume de ajudar os mais fracos? Ele não veio fazer política na igreja, ele veio falar sobre um tema do qual a nossa igreja quer esclarecer para a nossa população. Qual era o tema? Acho que ele não esclareceu muito bem, então. Como vai? Prazer. O senhor está na vida política desde a década de 50, tem uma trajetória bastante longa, mas o senhor não está alcançando ainda números muito expressivos nas pesquisas. O senhor vai, mesmo assim, insistir? Confia na candidatura? Confio porque agora vocês começaram a me pôr na luzinha. Nas últimas eleições, o candidato do PSOL à presidência foi a Heloísa Helena. A Heloísa gostaria de apoiar a Marina Silva, do PV, à presidência. Por que que houve esse racha no PSOL? Porque partida é pra ter racha, gente. Quem que o senhor acha que é mais de esquerda? O Lula, a Dilma ou nenhum dos dois? Eles foram de esquerda, mas desistiram. Esse é o problema. Aqui sobrou só eu. Trouxe aqui um galinho de arruda, que é pra ajudar o senhor Plínio Arruda na sua candidatura. Bom, a Dilma vai entrar por uma área que fica atrás daquela grade verde ali, tá vendo? A área é inacessível, mas eu acho que talvez... A gente entrou meio disfarçado aqui. Essa é a parte onde está a população. A imprensa, o CQC, deveria estar ali em cima, ó. Vou tentar me aproximar lá, com muito cuidado, porque ninguém pode ver que a gente está aqui. A gente está aqui. Você, como militante do PT, conhece bem a história da Dilma? Um pouco. Você sabe que partido ela era. Dilma sempre foi do PT. Sempre foi e sempre será PT. Está no sangue. A Dilma era do PDT, partido do Brizola, que o PT era contra. O sangue dela é PT. Você vai botar a Dilma porque conhece a Dilma, conhece a trajetória da Dilma, ou porque o Lula mandou? Ele não tem esse poder. O que ele manda é o Lula. Opa! Estou quietinho aqui. Mais desenvolvida do que a gente sabe. Você vai ver, senhor. Não foi. Você vai ver. A única coisa. Você quer aparecer, vai aparecer. Você vai trabalhar. Você vai trabalhar. Você vai trabalhar. Por favor, eu pediria aos companheiros para deixar. Eu vou fazer um apelo aos companheiros para que se esqueçam. que, tranquilamente, nós temos de demonstrar aqui que somos democratas e que gostamos que eles estejam aqui presentes. Eu vou pedir mais uma vez. Por favor, tranquilidade e que respeitem a permanência aqui do CQC. Muita gente confunde aqui. Eles são bem-vindos aqui. Dilma, uma pergunta, Dilma. Uma pergunta, Dilma. Uma perguntinha, Dilma. Uma pergunta só, Dilma. A Dilma foi embora sem falar com a gente, mas não vamos desistir, não, porque a agenda da candidata continua. Olha só. Para fazer justiça, as cenas que acabamos de ver aí, vocês viram muitos petistas ignorantes agredindo o Danilo, mas também muitos petistas indignados com aquela agressão, defendendo o Danilo, inclusive alguns defenderam, vários ali defendendo o Danilo. A maioria comemorando que ele estava sendo agredido e, para fazer justiça também, a candidata Dilma foi fundamental ali, defendendo o Danilo, falando que democracia é isso mesmo. E olha só, é bom que os petistas mais babões, mais ignorantes, se acostumem, porque o CQC vai acompanhar, evidentemente, toda a campanha, não só da Dilma, mas dos candidatos a governador, candidatos a deputados e senadores. E também eu quero dizer o seguinte, que Dilma Rousseff, assim como os principais candidatos a presidente do nosso país, estão confirmados no debate aqui na Band, como sempre, a tradição da Band, dia 5 de agosto, o primeiro debate dessa campanha eleitoral, aqui neste lugar. E por favor, por favor, PT, não trazem esses militantes aqui para Bandeirantes, então o debate vai virar o programa da Márcia aqui, por favor. Não precisa, não precisa, não precisa. E ó, só para lembrar também, nós vamos atrás de todos os candidatos, Serra Marina, todos os pequenos candidatos, chamados pequenos candidatos, nós todos vamos estar acompanhando esta campanha eleitoral que já está começando quente.